Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar minha compra do mês que eu fiz no Carrefour. Eu vou falar tudo com preço detalhadamente, espero que vocês gostem. Olá amigos e amigas do canal, eu comecei pela parte das plantas porque eu fui numa terça-feira e terça e quinta é dia de planta no Carrefour. Então eu dei uma olhadinha, mas não comprei nada, resisti, dei uma passeada pelo mercado e fui às compras. Então se você gosta desse tipo de vídeo de compra do mês, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like, ativa o sininho das notificações para sempre receber os vídeos em primeira mão. Eu comprei manjubinha já limpa, filé de tilápia, a manjubinha foi R$ 6,30. Filé de tilápia, R$ 11,61 e a sardinha R$ 3,57. É pouco que é só para uma refeição mesmo. Aqui, coxinha da asa, pernil suíno, pão de queijo, mortadela, lombo suíno fatiado em bife. Paleta moída, carne moída, dois iogurtes natural, desnatado, queijo mussarela, nugget e um leite fermentado. Um litro, né? Bem, um litro é R$ 900. Eu comprei um café, três corações, de meio quilo. Esse produto que é para esterilizar, né? As hortaliças, legumes. Um açúcar refinado, da marca Carrefour. Meio quilo desse Tio João, sete grãos, integral. Feijão carioquinha, caldo carioca. Um pacote de bisnaguinha. Macarrão, espaguete. Biscoito queijinho, da Piraquê. Dois polvilho doce. Pão, esse Casa da Vovó, é um brioche muito bom, muito gostoso. Esse pão, uma delícia. Um pão, também, de castanha do Pará e quinoa. E um pão plusvita, 12 grãos. Comprei, também, esse Cook, da Marilã. Esse biscoitinho, de cebola, né? É um assadinho, yokitos. Duas barrinhas de chocolate. Um pacote de bis. Também essa bala toffee, que é uma delícia É de caramelo com recheio de chocolate 2 kg de açúcar cristal orgânico E 2 kg de açúcar demerara Um pacote de trigo pra quibe 2 sachês de extrato de tomate É um molho de tomate, é uma delícia esse molho, muito bom mesmo Um pacote de fubá Uma água de coco E 4 litros de leite desnatado O leite em pó tava muito caro mesmo, o molico tava 20 reais O carrefour pra leite em pó, só quando tem promoção Porque se não tiver promoção, é um absurdo Um óleo de soja Um vinagre de maçã E uma maionese Agora os produtos de higiene pessoal e limpeza Eu comprei duas barras De sabão de coco Uma barra de sabão glicerinado Um sabonete neutro Um sabonete dove Pasta de dente Papel higiênico Que tava na promoção da marca Carrefour Um Ariel Ariel Downy, né? Ele tava na promoção, muito boa promoção dele A embalagem é de 2 litros E água sanitária Na parte de sacolão de hortifruti, né? Eu comprei banana da terra Laranja pera Tomate Batata Tangerina Dois abacates Alho Alho Cebola Limão 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 taiti Maracujá Maracujá Manga Um saco de maçãzinha Maçã gala E uma cenoura Comprei uma gelatina Comprei também um tapetinho de banheiro rosa Meus amores O valor total da compra Foi de R$ 432,38 Meus amores Já me desculpa essa cara de cansada Que eu cheguei do mercado Fui tomar banho Almoçar E gravar pra vocês Então o que eu não comprei É porque eu já tenho em casa Eu aproveitei pra comprar no Carrefour Porque lá são várias lojas Eu precisava ir Em umas lojas lá Lá o valor é mais salgadinho realmente Tem coisas que não dá pra comprar Tipo leite em pó Lá não dava pra comprar hoje Então tem coisas lá que não valem a pena Mas muita coisa vale a pena Vocês acharam que o valor foi justo? Me digam aqui embaixo Se inscrevam no canal Deixem o like de vocês Até a próxima Beijos! 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 Tchau, tchau.